Ora, bom dia meus amigos, sejam bem vindos à vida de um camionista, o meu nome é Darpool. Bah, assim até era para começar muito, muito mais cedo. Mas estamos a começar agora, sétimo quarto. Porque ontem quando eu peguei o caminhão houve uma alteração de serviço. Disseram que era só para ir até Irum. E depois, hoje ou amanhã vai lá aparecer um colega para trocar de revoco. A gente depois voltar para cima. Por isso não havia necessidade nenhuma de estar a acordar às... Arrancar às quatro da manhã, não há necessidade disso. Mas só tenho quatro horas para fazer até chegar a Irum. Não há... Tenho muito tempo, tenho muito tempo. Não há necessidade de estar a correr. E então estamos a arrancar agora. Só não comecei a gravar à saída logo lá no parque, como é hábito. Porque entrei no Discord e tive a falar com o Jean, que eu não conheço o Jean. O Jean faz parte lá do podcast. E meus amigos, já falei para vocês mais uma vez. Eu sou fã dos caras para carasca. E entrei lá no Discord. O Jean estava lá. Eu não podia deixar de entrar e dar um bom dia para as caras que a gente gosta dela. Então entrei lá e tive a trocar ideia com ela um bocado. Muito da hora. O Jean vai vir a Portugal. Aqui... Um dia deste. Agora neste mês, Março. Ele tem para dizer as datas e tudo. Eu não sei se vou conseguir fazer para me encontrar com ele. Eu adorava para me encontrar com ele. Mas... Eu não sei como é que vou fazer isso, para ser sincero. Vai estar difícil. Porque ele vai chegar... No dia... Que eu... No fim de semana que eu vou estar em casa. Eu sei que ele chega no domingo. Eu não sei como é que eu vou fazer essa história. Vai estar... O cara está aqui do lado. Vem de São Paulo, Brasil. Também estar aqui pertinho de mim. E eu não tenho maneira... Não sei como é que vou fazer para me poder encontrar com ele. Estava de me encontrar com ele. Tirar uma foto. Ou jogar uma ideia em ele. A gente já fala do Discord de vez em quando. Mas agora... Pessoalmente é... Era da hora poder tirar uma foto do Jean. Mas enfim... Vamos a ver como é que eu vou conseguir... Dizerias que era coisa. Vamos a ver. E é isso. Vamos andando então até Irún. O nosso amigo Emanuel está lá. Também. As ordens que deram com o Emanuel. Também é a mesma coisa. Vai parar em Irún. Para esperar para um revolto. Para dar a volta para trás. Por isso... A gente... Já convinei com o Emanuel. A gente vai se encontrar lá. E vamos passar o fim de semana no mesmo parque. Mas no tal de... Bem-vindo... Parque de Aulis. Aquele grande. Onde tem muitas condições. Considerado um dos meus... Aerotrucks da Europa. Que é muito bom. E então é para lá que a gente vai. Eu estou a 85. Naipau aí. A companhia. Naipau. E então... É isso. Vamos lá embora. O tempo está sentindo a chover a noite toda. Ontem estive a lavar a uça debaixo de água. Ninguém merece. Ninguém merece. Embaixo de chuva a lavar a uça é bom. Mas olha. Tem que ser feito. Tem que ser feito. E agora estive a lavar a cara. Senti-me uma idiota. Porque eu estava ali. Abri a porta do... Do lado do passageiro. Estava a lavar a cara. Estava a lavar os dentes. E estava a chover em cima. E eu fiquei a olhar. E eu digo. Mano. Isto não faz muito sentido para mim. Acho isto meio estranho. E estou debaixo de água. Estou chovendo. Está. Está chovendo. Estou debaixo de água. Estou a lavar a cara. Estou a lavar os dentes. Ah. Não faz muito sentido. Minha mulher está a lavar a cara. Bastante. Mas enfim. Pareceu um bocado assim meio estranho mano. É a vida. Está feita para embora. Então vá. Vamos ver o que é que vai ser. Não vai dizer muita coisa hoje. Não vai. Acho que não vou ter muita coisa para mostrar. Mas. Vamos a ver. Hoje acho que vai ser daqueles dias monótonos. Eu acho. Está de chuva. Mas a gente triste. É. Mas já começou bem. Falei com uma pessoa que eu gosto. Então. Já estou contente. Vamos embora então. 60 km para Bordeus. Sábado de manhã. Dia 2. Março. Vamos embora. Vamos ver como é que vai acontecer. Até já meus amigos. Bom meus amigos. Estava aos sinais. Tens a dizer que na rocada exterior. Tem um acidente. Ou seja. Aqui. É para a nossa direita. Devia. Estava à direita. Para a rocada exterior. Que é onde eu costumo fazer sempre. Mas tu dizes que tem um acidente. Então. Se calhar vou seguir em frente. Vou fazer a rocada interior. São 8 da manhã. Será que é uma boa decisão? Não sei. Mas. A gente vai tentar. A gente vai por dentro. A gente vai por dentro. A ver se eu não me arrependo. Eu já estive aqui a ver. Está a dar trânsito. Está ali para aquele lado. Está ali vários sinais. A dizer que tem acidente. E tudo mais. Então. Eu vou tentar fazer por dentro. Fazer a rocada interior. Agora. A gente se safa mais. Eu queria fazer direto. Até lá. Não queria parar para fazer pausa no meio. Se a gente vai tentar fazer por aqui. Para ver se apanha-se menos trânsito. Para ver se a gente. As 4 horas e meia. Dá para lá chegar. E portanto. Quando lá chegar. Querem ir para o gasol. O combustível. Vamos a ver. Vamos a ver. Se eu meter combustível. O caminhão já fica pronto. Para segunda-feira. Já a gente desarranca direto. Essa é a jogada. Saída 4 acidente. É. A gente não vai para a saída 4. Pô. Isto é acidente de um lado. Tem acidente no outro. Não entendi nada agora. Só espero que aqui vá melhor. Não. Eu erra a passar aqui. Hoje decidi vir por aqui. Mas espero que a gente nunca se viu. Se afar melhor. Olha como é que está. Olha o Castelzinho bonito. Não para de chover meus amigos. Não para de chover. Está na olhada. Eita. Olha lá. Não dá para ver problemas hoje. Olha. A nuvem está bem baixa. As nuvens estão bem baixas. Aqui em cima da cidade. Vamos andar. Vamos andar. E vamos ver. Vamos andar. Vamos andar de coche ver o que tem. Vamos andar de coche. Vamos andar de cocheurucionendo. Vamos andar de cocheurucionando. Vamos andar de cocheurucionando na roca. A máquina não podia ir a mais de 70, tem que ir a controlar a descida. O parque dos caminhões, o centro da terra, tem bastante espaço, não tem muita gente não. Mas a gente não vai para lá por isso. Bora lá a seguida então, vamos a ver se vai melhor por aqui. Meus amigos, quase que vi um acidente agora, quase. Esse caminhão está aqui na minha frente, do nada, foi para a direita até bater nos separadores. Ele roçou nos separadores, ele partiu qualquer coisa no caminhão. O do lado direito saltou muito a plástica, eu meti logo os pés ao travão. Não sei, o que é que aconteceu para o Paulo? O gajo deve-se ter distraído o telefone ou coisa assim. Mas o caminhão foi de repente, ó, zarr, incostou-se ali à direita e roçou nos separadores. Nossa senhora, este gajo, o rebote partiu com qualquer coisa ali do lado direito, de certeza absoluta. Ele me saltou bastante plástico, saltou bastante plástico ali do lado direito deste caminhão. Está aí a nossa frente. Agora puse a gravar porque não sei se é o motorista que está a zanzar. Eu ia, até me ia preparar para começar a ultrapassar o cara. Mas afastei-me logo dos pés ao travão. O gajo está, assistou-me agora e o gajo encostou-se às barreiras. Os separadores do lado direito. Vamos lá ver o que é que ele está a fazer. Não sei o que é que aconteceu ali, mas vou dar distância. Olha lá vai. Venha um susto do caraças agora. Até já. Ora bem, meus amigos, querendo terminarmos a chegar à fronteira de Irún. Espanha para França. Vamos entrar agora ao contrário. França para Espanha. Vamos entrar agora em Espanha. Vocês viram o que esse carro fez, não viram? Veio da esquerda e traçou-se à frente dos outros, traçou-se à minha frente para ir ali para a faixa da direita. Eita pessoa boa. Mas enfim. Vamos lá embora então. A gente agora vai parar aqui na Sebsa para meter gasol. Vou ver se aquele problema do Adbu que está resolvido ali com a pistola do Adbu. A ver se consigo. Se não, segunda-feira quando arrancar vou meter a Albu lá na Q8. O nosso amigo Emanuel já está, que ele já me telefonou. Ele foi ali ao Mercador na as compras. Já aproveitou, já comprou o pão para mim também. Assim exclusivo de ir lá em Pará. É como eu falei com vocês ontem. Emanuel é um gajo à maneira. E a gente vai se encontrar mais no parque do Mois. Na volta. Temos que dar a volta e voltar para trás. Ainda tenho 24km até chegar ao parque. Mas... A gente ainda vai meter gasol primeiro. Já estamos em Espanha, meus amigos. Aqui já é Espanha. País Vasco. Zona de Irum. E... Bá. Não há até um... Dá um bocado para chegar ali a... A coisa aquela. Todas as ruas que eles saem, não? Tenho que ligar para o... O Emanuel para ver onde é que ele parou. A ver se a gente para num sítio um pouco mais afastado que é para... Mas logo lá amanhã a gente trocar a Terrobocos lá com o pessoal que vem trazer os robocos para a gente. Porque senão um gajo vai ter que andar muito com o Camilo para trás e ir para a frente. Eu não quero isso. Não quero trocar aí do lado, que é para não mexer muito. Vamos lá ver. Vamos a ver. Pa, até já. Bom, não é, meus amigos. Já... Já demos a volta. Estamos aqui a chegar até uma área de serviço. A Moeish. Uma das melhores. Ganhou o prémio da melhor. Truckstop. Área de serviço para camiões da Europa. Outra vez fiz um vídeo onde eu mostrei a vocês o prémio que eles tinham lá. Aquilo ali exposto. A Malta Ver. Ele foi considerado a melhor do 2023, eu acho. Mas bom, estamos aqui a chegar então. O nosso amigo Emanuel já está. Disse que ia ver qual era o menu para hoje. A gente vai então parar o caminhão. Ver onde é que está o caminhão dele. A gente vai tentar parar lá perto. Do lado, por preferência. E é isso. Ir a almoçar. A Mariana que irá tomar um banhinho. Tranquilo. E ir dormir, ó. Que nem um bebé. Não vejo a hora de ir dormir. Porque só tenho para dormir esta noite. Que amanhã, à noite, já tenho que acordar de madrugada outra vez. Só a noite de sábado para mim é que eu vou poder dormir um bocado mais. Também que esta noite ia dormir um pouco. A mais. Verdade seja dita. Onde é que ele parou o caminhão dele? Oxe. O caminhão dele não está ali onde ele me disse que tinha parado. Onde ele parou? Tem tanto espaço daquele lado. Ele foi parar ontem. Se ele não estiver ali onde eu estou a pensar eu não vou parar do lado dele. vou parar na fila à frente dele. Para tudo o que eu estou a ver. Porque tem lá bastante espaço. Aquela fila onde eu costumo estar nunca tem ninguém. Estão a ver? Está sempre muitos de espaço ali. E está em frente das casas de banho. Está em frente das casas de banho. Tem um gajo a tomar banho. Se precisar de ir fazer lá uma coisa. O gajo parou o caminhão dele. Ah não. Ele parou aqui na outra rua antes. De certeza. Já vi o caminhão dele. O gajo parou bem. Bem de frente das casas de banho. Olha. Tem um gajo bem ao lado dele. Mas é manobra à esquerda mano. Pode ser engraçado a banho. Mas bom. Vou dar a volta e vou parar ali ao lado dele. O problema de parar ali é que se quiser lavar a roça. O segurança vai ver. Estão a ver as gajas. Se quiser lavar a roça. O segurança vai ver. Eu lavar a roça. Vai me foder a cabeça. Por isso eu se calhar vou ter que parar aí atrás dele. É. Eu vou ligar para ele. A dizer que vou parar lá do outro lado. Por causa da... Porque ali o segurança vai me ver porra. Porque os gajos aqui são meio esquisitos. Não querem que a gente lave louça. Não querem que a gente faça comida. Estão a ver a ideia? Os gajos são meio esquisitos. Por isso é que eu gosto de parar. Porque a porta do passageiro. Para cima. Na direção que a gente está agora. Se eu parar ao contrário. Se eu parar aqui onde está o caminhão azul. A porta do passageiro vai estar virada para baixo. O segurança aí vem me lavar a roça. E depois vem vir chatear a cabeça. Estão a perceber a ideia? Ele tem lugar ali bem do lado dele. Mas depois o gajos vai me ver a lavar a roça. Ele vai me foder. Ai... Muita serva. Eu vou parar aqui a banda atrás. Tem lá espaço também. Parar aqui bem atrás dele. Veio na traseira dele. Estamos na mesma montanha um do outro. Mas é... É que é para eu poder lavar a roça. Só um bocado a ver. Estão a ver? Olha, olha. Aqui este posto aqui vai aparecer aqui em cima. Olha aqui. Este sinal. Prevido fazer comer. Estão a ver as gajos. E está aí outro sinal a dizer que é para eu poder lavar a roça. Tem vários sinais a dizer que são proibição. Prevido fazer lume. Tem várias coisas. Por exemplo, se eu parar aqui. Onde deste caminhão está. Do lado esquerdo. Eu venho lavar a roça. Na porta do penduro eles não veem. Estão a ver a ideia? Por exemplo, as câmaras estão aqui neste posto. E se eu parar o meu caminhão ao lado deste. A câmara não vê o que é que eu faço do lado direito. Estão a perceber a ideia? Olha aí a câmara apontada para a gente. Mas se eu parar aqui. A câmara não vê o que é que eu estou a fazer. Estão a perceber? Estão a ver a ideia não? Aí o gajo já desengatou e tudo. Olha que maravilha. Então eu vou parar aqui. Não vou parar. Já lhe expliquei o porque é que eu vim parar aqui. Eu vou poder lavar a roça sem que me venho a chatear a cabeça. Já lhe vou explicar. Ele para o gajo não ficar a chatear porque é que eu não fui para o lado dele. Só não por causa disso mesmo. Até para depois quando o gajo for fazer comer-me ao logo. Ou amanhã. Para lavar a roça não tem que estar a chatear a cabeça. Então vamos, amigos. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até já. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.